Wagner, e questão de faltar alimento, né? Porque muitas lavouras, principalmente no interior de São Paulo, perderam tudo. Pode ter uma falta de alimento, alguma coisa assim ou não? Pode ter uma falta de alimento e pode ter, como que eu posso te dizer, uma falta não só de alimento, né? Mas uma falta de água, de remédios. Pode acontecer tudo isso, que tudo a gente depende deles. Mas vai ser rápido resolvido. Talvez algumas coisas realmente vai ter que ter a importação aí, tá? Nós vamos ter que ter a importação para resolver isso. E a gente tem que tomar cuidado nos preços, né, pessoal? Então é como eu falei no outro que a gente fez. Se você pode se prevenir, comprar um saco de arroz a mais, um óleo a mais, compre, que é bom. Então os preços, eu ia perguntar da inflação, vai continuar subindo essa inflação? Vai continuar subindo, não tem como não subir. Por isso que eu estou falando, o povo vai ficar esperto, vai ficar esperto agora, porque vai ter coisas que, por exemplo, deu uma chuva forte, uma chuva de um dia, vai ter uma queimada de um dia. Você sabe que o pessoal tudo se aproveita, então fique esperto, pessoal. Talvez nem tudo que vocês vejam nas mídias sociais sejam verdade. Mas se você puder se prevenir e comprar um pouquinho a mais dentro da sua casa, compre. Compre água, especialmente. Compre água. Compre água de galão. É bom ter, compra arroz, compra feijão, tá? Se puder ter um gás um pouquinho a mais, compre. Sempre é bom ter vela, porque a gente... Eu falei que pode ter... Nisso aí a gente fica sem energia, a gente fica sem um jeito de você fazer seu alimento, entendeu? Porque está tendo essas queimadas, nós vamos ter falta de verduras, nós vamos ter falta de legumes. Então tudo isso pode acontecer, por isso que eu estou falando. Armazene algumas coisas.